Oi gente, eu tô indo pra Salvador porque eu vou fazer um eletro, exame de rotina pra poder fazer um outro exame e aí tô aproveitando o trajeto pra gravar um vídeo pra vocês porque senão eu termino não dando conta no dia a dia e já tô ficando atrasada nos meus vídeos então, dá um bom dia, Vi Bom dia, minhas queridas, tudo de bom pra todo mundo Aqui só pensa em queridas e os queridos, tem queridos também no Youtube Tô fora Bom dia pras queridas e pros queridos, então vamos lá Ah, esse vídeo eu me inspirei em um que Isa fez Você pergunta e eu respondo E eu falei, ah boa ideia, vou fazer um vídeo assim também E aí achei que ia chover de pergunta Não gente, eu acho que ou eu gosto muito da minha vida e vocês já sabem tudo ou ninguém tem curiosidade de saber porque não tem nem tanta pergunta assim não Teve pouquinha, eu achei Eu achei que ia ter muita Mas, mas tive algumas bem legais de pessoas queridas Vamos lá então Renata Montenegro me perguntou Renata Beijo, eu te adoro O que mais te faz rir e o que mais te tira do sério Olha, o que mais me faz rir é besteirão Gente, eu adoro besteirão Adoro ficar falando coisas sem perna e cabeça Ficar falando idiotice com Isabela ou Evinha no inbox Adoro os besteirões de aqueles E acho que é o que mais me faz rir é isso, né Coisas bestas do dia a dia E o que mais me tira do sério é Pessoas imbecis Ai gente, eu odeio pessoas imbecis Sabe? Vou dar alguns exemplos de imbecilidade do meu ponto de vista Uma pessoa que trabalha com atendimento ao público E atende mal, de cara fechada Eu acho isso de uma imbecilidade tamanha E me deixa irritada com isso Outra coisa que eu acho que é muito imbecil Pessoas sem noção Sei lá, a gente tá falando de A E ela já vem cá respondendo com B, não sei o que Ai, tem uma outra coisa que me tira muito do sério Pessoas se metendo na minha vida Achando que eu devo ser assim Ou assado, fazer assim Ou assado Detesto, detesto Não gosto da minha vida Cuido eu E eu faço o que eu quero Né, B? Então Rosa Helena Você sente medo em algum momento? Depende do tipo de medo que você tá falando, Rosa Por exemplo Eu tenho muito medo de vir na cozinha De madrugada Quando eu tô com fome Pra vir sozinha Se eu tiver que vir Eu venho Se eu tiver que ir Eu vou na cozinha, sabe? Mas eu vou com medo Olhando pra tudo que é lado Não me pergunte qual é o medo que eu tenho Se eu só tenho medo E é só na cozinha Se eu tiver que ir Em outro quarto eu vou Se eu tiver que ir na sala eu vou Mas o meu medo é na cozinha Esse é assim E vamos dizer Esse é o medo de uma ação Eu tenho muito medo também De rã, perereca Eu tenho pavor Quando eu vejo uma Eu saio de perto E outro tipo de medo Assim, medo do dia a dia Medo da vida Isso aí eu não tenho medo de nada Eu sou muito de meter as caras Fazer e pagar pra ver Tá? Então No geral Eu não sou uma pessoa medrosa Aquiles Finardi perguntou Você me ama? Fala sério, né Aquilão? Tem que responder Aquiles tá perguntando assim Gente, Aquiles é o cabra mais chato da face da terra Mais chato Ele fica me pegando no meu pé E ainda pergunta se eu amo ele Se eu não amasse como é que eu estaria do lado dele até hoje Me digam Porque ele é chato Ele é chato E ainda ronca de madrugada Faço possível Alane, Márcia, Romão Oi, Alane Quantas horas você dorme durante a noite? Eu sempre durmo oito horas, no mínimo Tenho que dormir Porque se eu não dormir oito horas Eu fico podre de olheiras Fico mal-humorada Então é assim Eu normalmente vou dormir Durmo três, quatro horas da manhã Mas eu só acordo Depois das doze Então Normalmente eu durmo oito horas Mesmo quando eu tenho insônia, por exemplo Quando eu tenho uma insônia muito brava Eu vou dormir sete horas da manhã Aí, claro Não dá pra dormir até três da tarde Mas eu durmo pelo menos seis horas Mas recupero No outro dia eu vou dormir um pouquinho mais cedo Então eu durmo pelo menos oito horas Cristiane Pereira Tenho grande Grande Maiústico Então é porque é grande mesmo Tenho grande vontade de conhecer pessoalmente Como eu faço Cristiane Tu mora onde? Se tu morar em Salvador A gente pode marcar Qualquer hora dessas Se tu não morar em Salvador Tem duas opções Eu tuvei me visitar Ou eu vou te visitar Ângela Ângela Que eu nunca sei Seu letral Sobrenome de Ângela Direita É Zedepski Zedep Não sei Ângela Como você consegue se organizar Para dar conta de tantas tarefas Olha gente Pra gente Dar conta de tudo Que a gente tem que fazer no dia A palavra-chave é Organização Que se a pessoa não for organizada Dificilmente vai conseguir fazer tudo o que se propõe durante o dia Então eu faço assim Eu anoto todas as coisas que eu tenho que fazer durante o dia Às vezes Eu já fico meio que na cabeça E já vou fazendo E quando eu abro a agenda Já fiz algumas coisas Mas eu tenho um critério Do que eu vou fazer Mas é claro que às vezes Tem imprevistos Por exemplo Hoje eu Estou lá sentada Atrapalhando E aqueles resolvem no supermercado Me carregar junto Porque eu não fico sozinha em casa E aí E aí eu tenho Aí eu saio Sei lá Duas ou três horas Que não estavam Incluídas Nas minhas tarefas Que eu vou usar Para outra coisa Mas eu sou muito organizada E sou muito rápida também Para fazer as coisas Então Eu consigo dar conta Normalmente De tudo que eu tenho que fazer no dia E eu procuro aproveitar Encaixar as coisas Como agora Eu estou indo para Salvador Desde ontem Que está anotado Que é para eu gravar esse vídeo E aí estou aproveitando A ida Que é normalmente Um trajeto De uns 40 minutos Uma hora Para gravar o vídeo Mas a palavra-chave É organização E anotar Anotar tudo o que tem que fazer Ver o que é Coloca as prioridades No início O que você pode deixar Para o outro dia depois E eu faço assim Então se na minha agenda Hoje tem um item Que eu não consegui cumprir Eu anoto ele Para amanhã Novamente E vou anotando Esse item Até o dia Que cumprir ele Mas Isso para as coisas Que podem ser feitas Depois Existem coisas Que tem que ser feitas No dia Então Você tem que se virar E fazer Regina Olha ele O que é importante O que é bom Ter um marido maravilhoso Espetacular Como é E convencido Né Contesto É Não vou nem falar nada E vocês Não fiquem dizendo Ah mas é gente Ele é maravilhoso Não sei o que Porque ele está se achando Viu Nada disso As suas amigas Muitas minhas também Só dizem a verdade É Mas você também Não fala Que tem uma mulher Maravilhosa Por isso Aqui eles calam a boca Deixa eu terminar meu vídeo Regina Oliver 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 Qual a sua religião Eu Não tenho religião Eu tenho fé Em Deus Tá É Acredito Não ser superior Acredito Tenho muita fé Assim E não acho Que pra gente Ter fé Precisa ter religião Eu já achei isso Tanto é Que teve uma época Da minha vida Que eu fui Em todas as religiões Que eu conhecia Conhecer Ver se eu me identificava Não me identifiquei Com nenhuma E depois eu descobri Que a minha fé É independente De religião Então eu creio Muito em Deus É Mas não sigo Nenhuma religião Não vou Não vou Em nenhuma igreja Respeito Todas Mas não sigo Nenhuma Fernanda Martins O pai De suas Filhas Ainda é vivo Fernanda Eu acho Que é Porque se ele Tivesse morrido Pelo menos As meninas Teriam falado Mas a gente Uma forma de fazer Mas são vários fatores Para que minha horta Não tivesse dado certo Por mais que a gente Tivesse cuidado Molhado Tudo direitinho Mas nós moramos Em um lugar Que tem muito salido Em uma terra Muito pobre Por mais que a gente Adupasse Não estava funcionando E segundo Eu dei uma lida Teria que ser Adupar Com produto químico Para poder Ter o que? Um resultado bom E eu não queria Adupar Com coisa química Porque com coisa química Eu vou ali no supermercado E compro O que eles estão vendendo Eu queria Eu queria ter uma horta Justamente para comer As coisas naturais Então acabou Nada foi à frente Nada Nada E aí Não sei o que eu vou fazer Mas ainda continuo Com esse sonho De ter uma horta Eloísa Militão Diz que está reformando Uma cristaleira antiga E vai pintar de amarelo Vou passar fundo Reparador branco Antes da amarela É isso mesmo Adoro Seus vídeos Oi Eloísa Também assisto os teus É que eu não soube De comentar Mas eu curto Boto um curtir lá É sim O ideal Antes de você pintar Qualquer móvel É passar uma base branca Para neutralizar a cor E principalmente Se essa cor For uma cor clara Tipo amarelo Rosinha Azuzinho É sempre bom ter O branco antes Está certinho Débora Lucas Pachico Você e suas filhas Não tem contato Com seu ex-marido Ai gente Que fé Todo mundo resolveu Falar Todo mundo Não A segunda Ô Débora Eu não tenho contato Nenhum Não sei nada Da vida dele Para falar a verdade Nem quero saber É um passado Na minha vida Que o que ficou De bom E maravilhoso Foram as minhas filhas O resto Sabe Apaguei da minha mente Não desejo mal Para ele Como não desejo mal Para ninguém Mas não quero Nenhum contato E não sei Minhas filhas Eu também não sei Se elas têm contato Deve ter E isso eu sei que tem Porque de vez em quando Eu pergunto Se o pai dela Não dá notícia Porque não dá Nenhum presente Para elas Não mandam nada Para elas Sabe Pai Que sei lá Não sei Não me empolgo muito não Também não quero saber Sema Assis Como você consegue Ser tão criativa Sema Criatividade É uma coisa Que eu acho assim É igual Andar de bicicleta Quanto mais você anda Mais você vai ficando craque Então a criatividade Ela aparece No exercício De ser criativa Então eu sempre Fico pensando Em novas formas De fazer as coisas Sempre fico pensando Como é que eu posso Melhorar aquilo Que eu estou fazendo Então eu acho Que é isso À medida que a gente Vai colocando em prática A gente vai melhorando Um pouquinho Na criatividade E todas as pessoas São criativas No meu ponto de vista Algumas Não usam O dom da criatividade Fica assim Meio adormecido Thomas Magali Eu queria saber Por que você mora Tão longe de mim E moro aqui Em Cachoeirinha A 15 minutos De Porto Alegre Você podia morar Aqui pertinho Né sua linda Beijo Beijo Thomas Pois é Por que que a gente Mora tão longe Estou passando Não existe mais Não existe mais com isso De internet A gente termina Ficando tão próximo De todas as pessoas Só não pode dar Aquele abraço De verdade Quando a gente Se encontrar Tu vai ver como é Tudo um abraço Aperta Chega o ban Pergunta Como faço Mas eu vou fazer Mesmo assim E aí me envolvo Tanto Que o cansaço Vai embora E eu consigo Fazer na boa Então disposição É só a gente Querer Lia Campos Pergunta Antes da Divitae Com o que você Trabalhava E aí Ivone Delgado Completa em seguida É Eu tenho esta curiosidade E antes O que tu fazia Trabalhavas onde Vivia onde Botava pra ferver Esses teus 220 Onde Gente Eu sempre trabalhei Com a internet Antes de ter a Divitae A gente tem uma empresa Que é uma empresa De prestação De serviços Na área De tecnologia E de Fotografia Então Antes de ter a Divitae Eu Fazia muito Essa parte Da parte De tecnologia De sistemas Eu fazia Sites Configurava Blogs Sistemas também Mas sistemas Era em parceria Com o programador Que eu contratava Então sempre Sempre trabalhei Nessa área Aquiles Antes Ele fazia Muita fotografia Fazia muito Book E a gente Continua ainda Com uma parte Da empresa De prestação De serviços De publicidade De anúncios E com a Divitae E com a Divitae Então a gente A gente Meio que divide Aquiles Ficam mais Com uma parte Eu fico mais Com a outra Parte Que é a parte Da Divitae Mas assim Eu Sei lá A uns Quantos anos tem Que a gente se conhece Há 13 anos 14 anos Então Tem uns 17 anos Já que eu trabalho Com Com isso De internet Serviços De internet Né Antes Disso Aí Diz Muita coisa Isso aí É outro Vivo É outra História E Ivone pergunta Aonde eu vivia Até Comprar Esta casa Que a gente Mora hoje Eu morava Em Salvador Num apartamento Depois a gente Comprou Essa casa De praia Que a gente Só vinha Finais de semana E depois A gente Resolveu Vim morar Aí Assim Não foi bem Resolvido A gente Vem Passar um Tempo Aí Na casa E resolvemos Não voltar Mais Carla Machado Fala Já te perguntei No Youtube E no Face Mas tu não Responde Eu Já respondi Até a Carla Nesse comentário Mas vou responder Aqui novamente Porque as vezes As pessoas Ficam Me cobrando Isso O tom dela Nem foi de cobrança Tá Mas eu Vou falar Sobre isso Já te perguntei No Face E tu não Responde Gente Pare pra analisar Que eu tenho Cinco mil Amigos Amigos Mesmo No Face E mais de Cinco mil Seguidores Eu falo Muita besteira E posto O dia inteiro Eu Sinceramente Eu não tenho Tempo De acompanhar Tudo que eu posto E tudo que eu escrevo As vezes Eu separo Assim os dez Minutinhos E dou uma olhada Nos últimos comentários Nos últimos As vezes Eu respondo E as vezes Não Porque eu não Tenho condições Vocês tem que entender Uma coisa Eu Embora pareça Que eu estou No Facebook O dia inteiro Minha presença Lá É de trabalho Eu fico muito No inbox Fazendo o suporte Da Divitai Atendendo as pessoas Falando besteira Também No inbox Mas no aberto Eu não tenho A mínima condição De responder Não tenho Ah Magritte Eu falo com você Você não responde Ah filha Você quer falar comigo Fale no inbox Que eu vou te responder Me manda um e-mail Me manda um WhatsApp Alguma coisa assim Nos comentários do Facebook Se você está falando comigo Esperando que eu vá responder Vai esperar Sentada Porque eu vou te dizer As vezes Na hora que eu vou dormir Eu dou uma olhada Em tudo que eu postei E o que as pessoas comentaram Mas eu olho E eu não consigo nem curtir Porque é muita gente É É muita coisa Pra curtir Muita coisa pra comentar E não dá tempo Senão como é que eu faria Tudo que eu faço Na minha vida Então eu não Amo o Facebook Amo os comentários Amo o Ibope Que algumas coisas Que eu escrevo Dá no Facebook Mas não consigo acompanhar E nem responder Todo mundo Tá certo? Então quando é alguma coisa Urgente Fala comigo no inbox Meu inbox Eu passo o meu dia De trabalho Com o meu inbox Aberto Apenas pra poder Responder todo mundo E eu respondo Todo mundo No Youtube Eu só respondo Dúvidas Não dá pra responder Tudo Ah Margarete Adorei seu vídeo Beijo As vezes Eu vou lá E dou uma respondida Nos últimos 20 comentários Mas não dá Também Pra responder Todo mundo Porque Uai Não dá pra responder Todo mundo Gente Eu tenho Olha Pessoal Eu vou contar Eu tenho Eu tenho o meu blog Eu tenho o meu canal Do Youtube Eu tenho o Instagram Eu tenho o Pinterest Que tá até meio abandonado Esses dias Que eu não tô tendo tempo De olhar Eu tenho minha página Pessoal Que eu escrevo O dia inteiro Porque eu gosto De contar da minha vida Porque eu gosto De falar Minhas besteiras Então eu vou lá Escrevo e continuo Trabalhando E tenho minha Minha fanpage Então só de coisa minha São sete coisas Que eu cuido Dia a dia Fora o meu trabalho Né Que eu Eu que dou o suporte Da Divitale Né Agora tá mais tranquilo Com relação As redes sociais Porque a Cláudia Tá cuidando Das redes sociais E além disso Ainda tenho A minha loja Ainda tem os artesanatos Que eu faço Eu agora estou No meu momento Cozinheira Todos os dias Eu faço comida Porque eu tô fazendo dieta Então me perdoe Eu amo você Ainda tem o quilão Charmãozão bonitão É Que eu tenho que cuidar E aturar E aí Então me perdoe Eu até adoraria Responder todo mundo Mas não tenho A mínima condição Tá Carla Então Meu inbox é liberado Pra quem quiser Falar comigo Isabela Alves Até falou aqui Que eu sempre respondo E sempre São perguntas bobas Geralmente Sobre artesanato Às vezes Fico sem graça Porque tão ocupada Eu mando a mensagem Dela Me responder Quando tiver um tempinho E ela já responde No instante Sempre uma diva Atenciosa e paciente A Isabela Tu é uma fofinha Gente No inbox Eu respondo bem rapidinho Eu sou super craque Pra digitar Então às vezes Eu atendo assim Rapidinho Cinco, dez pessoas Ao mesmo tempo E Isabela O meu inbox Principalmente Depois que eu tive câncer As pessoas me procuram muito Querendo Sei lá Uma palavra Querendo uma opinião Às vezes É até assunto Assim médico E que eu não tenho Não tenho conhecimento Mas a pessoa Vem me perguntar Marguerite Meu exame deu isso Meu exame deu aquilo Marguerite Você pode mandar uma mensagem Pra uma amiga minha Marguerite Você pode mandar um e-mail Porque ela tá deprimida Assim Várias coisas Sobre doença E sobre dia a dia mesmo E eu procuro atender todo mundo E sempre ter uma mensagem De otimismo Pra passar E quando eu digo Que isso serve pra mim É porque eu também Às vezes Fico chateada Com alguma coisa Às vezes Eu fico com a tendência De ficar preocupada Com alguma coisa E eu falo pra mim Como Marguerite Você não acredita Que você tá preocupada Com isso Né? Por quê? Porque é que você fala Pra todo mundo Que preocupação Não vai mudar nada Então Isso Quando eu faço Pras pessoas Termina refletindo Pra mim também Porque Eu fico com Eu tenho essa preocupação De passar boas mensagens Porque Gente Sinceramente Tem dias que a gente abre Esse Facebook É tanta coisa ruim O povo fica botando Botando foto de miséria Falando coisa Tem gente que só reclama Não O meu pensamento O meu ideal É que se eu Tiver que passar Alguma mensagem Que seja uma mensagem boa Uma mensagem de Sei lá De esperança Uma mensagem de determinação Uma mensagem De eu quero Eu faço E é isso que eu faço Sem modéstia Sem modéstia nenhuma Eu gosto de fazer Me preocupo muito Grande com isso De passar o bem De dar um exemplo De pessoa Que quer Que faz E que consegue Roseli Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Também não consigo Mais postar Todos os dias Então eu posto Duas Então eu posto Duas a três Vezes na semana Às vezes só duas Às vezes três Depende O meu canal No YouTube Por exemplo Eu queria ter Pelo menos Dois a três Vídeos por semana Não consigo dar conta Então eu coloco Pelo menos um Vídeo por semana Então é questão De se organizar Definir o que é Prioridade Então Eu faço Tudo o que eu quero Mais com as prioridades Primeiro é a divitai Depois é a loja Depois os artesanatos E junto com tudo isso Eu vou encaixando As coisas Do dia a dia Fazer uma comida Arrumar não sei o que Atender uma ligação Essas coisas Então Tempo A gente consegue sim Fazer tudo Se a gente for Uma pessoa organizada E olhem Que eu acordo Meio dia Então eu começo Trabalhar basicamente Às 13 horas Mas vou até De madrugada Pra poder dar conta De tudo Fabiana Reginato O que B faz Que te deixe Irritada com ele Duas coisas aqui Nada Eu faço nada Olha pra isso Eu sou Eu sou Um santo Cala a boca Deixa eu ressonar Vou ser canonizado Em vida Aqui eles tem Duas coisas Que me deixam Tremendamente irritada Com ele Que eu quero matar A primeira coisa é É inconsciente dele Não é uma coisa Que ele faz Porque ele quer Mas ele ronca Enquanto eu estou acordada E eu fico Com uma raiva Mas aí eu digo Margarete Ele não está roncando Porque ele quer Calma 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 Nem mexo nele Não sei o que E quando eu estou Com muita insônia Que aqueles ronca Ronca Eu falo assim Biii Vira de lado E ele está lá Dormindo Acho que ele nem me ouve Eu fico balançando ele Mas gente Tem dias Quando eu estou com insônia Eu fico muito irritada Com ele roncando Então isso não é uma coisa Que ele faça consciente Agora tem uma coisa Que ele faz consciente Que eu detesto Aqui ele está com um dente provisório Esperando o definitivo Ficar pronto E nesse dente provisório Ficou um buraquinho E aí ele diz Que nesse buraquinho Uma falha por trás Sei lá E aí ele diz Que nessa falhazinha Entra um azinho Sei lá o que é Que agonia ele E aí ele tem que fazer assim Uma coisa assim Que ele faz Para tirar o azinho De dentro da falha Gente Eu odeio Quando aquele faz isso E às vezes ele faz Misturado com barulho Para eu não ouvir Mas é impressionante Eu digo Aqueles Quando ele faz isso Não fecha a hora De ele botar esse definitivo Para ele acabar com Esse negócio Que ele faz no dente Mas não faz toda hora Canta doida E ele faz E nem em público E ele faz Umas outras coisinhas Que também Que me deixa Irritada Tipo Ele adora Pegar no meu pé E eu fico irritada Às vezes é comigo Porque eu caio Das besteiras dele Ontem mesmo Fui levar uma torta E tava com a torta Assim no colo Aí ele falou Pega aí o cartão E aí eu falei Pega a bolsa Aquiles E pega o cartão Na bolsa Para poder pagar O combustível Aí ele pega a bolsa E faz de conta Que vai jogar Vai bater em cima Do meu colo Em cima da torta E eu dou um grito Aqueles E aí ele cai Na risada Diz Ai como eu sou Impecil Aí nesse caso Eu vim Derritada Comigo Pronto Acabou Foi isso então Todas as Perguntas Espero ter respondido Tudo direitinho Já tô chegando Em Salvador E Vou botar assim Pra ficar melhor Porque eu coloco A câmera No No porta-luva E espero que vocês Tenham gostado Que eu tenha respondido Tudo direitinho Lembra de dar Um curtir Aí embaixo Se você não Está ainda inscrito No canal Inscreva-se E se você quiser Saber mais Alguma coisa Você pergunta aí Nos comentários Ou manda um inbox Do facebook Pergunte que o Bi responde Ai gente Que tal isso Vamos fazer O com a Aquiles Pergunte que o Bi responde Pronto Está lançada Está lançado O desafio Coloque as perguntas Nesse vídeo Nos comentários Que eu vou gravar Ai Ai Eita Que não Tem que colocar No Face Também Eu vou fazer Uma imagenzinha Pergunte que Bi responde Para vocês Responderem Beijo Para vocês Ó Fiz a unha Tchau Bi Tchau Beijo Beijo Gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma